Salve rapaziada, boi bem aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação análise aí de mais uma battle pra vocês Eu falei que eu ia trazer dois vídeos hoje, mas não, vou trazer três Acabou que a reunião do Ana Rosa foi cancelada, ai trágico bro, triste Mas independente de qualquer coisa aí, trarei três vídeos pra vocês E outra coisa que eu peço pra vocês também, vejam os vídeos do Ana Rosa que estão saindo Essa altura do campeonato já saíram uns dois, três, se pá hein Hoje vão sair cinco vídeos, amanhã sai mais cinco, depois de amanhã os últimos cinco Sem falar que essa última edição aí que teve foi cabulosa né família Então manda atenção também nos vídeos anteriores, porque vai valer muito a pena Mas bora pro vídeo de agora então, que já falei bastante aí nessa carolha E o vídeo basicamente é JP vs Sabuá Enfim, já vi aí batalhas do JP e do Sabuá dessa edição, os dois estavam on fire Vamos ver isso aqui Sabe Jotinha, agora eu te conheço de moteco Falou o momento, mas vou exercitar meu conhecimento Tem que ser bom, isso é o treinamento Eu vou falando, você não é sagaz Boa, você virou o capa atrás Essa bota do trap é antiga Porque você tem um bolso atrás Contra a conta Boa parceiro, tua rima não tem uma proposta que é divertida Você sabe que agora minha rima é uma contraproposta pra ter essa vida Tá entendendo? Você vai precisar Tá com bolsa nas costas O PC é ligeiro, você não é maneiro Cabelo vermelho, então chama o bombeiro Boa Por isso que agora eu sou inteligente Eu tenho o bolso nas minhas costas Porque tem muito MC e não tem mais espaço na frente Boa O bolso é mais potente Boa, que é base O meu ensaio vai ser a queda do remetente Sabe por que eu sou inteligente Sabe por que eu sou mais congruente E é por causa de eleição É melhor ter o bolso atrás do que o bolso na mente Boa Por isso meu verso é mais suficiente Um monte de palavra e eu não repetir igual esse MC repetente Não, não é MC repetente Você falando que cê é congruente Também posso fazer isso diferente Você é nível alto, eu sou equivalente Tá entendendo? Eu tô falando pra mim, mas tá praga parceiro a sessão Cê tá guardando MC, eu tô guardando a paçoca e o seu coração Por isso que agora meu mano, chego mandando Cê vai ficar mandando decorada de paçoca truta até quando? Já passou e por isso agora eu tô na disciplina Paçoca era sua espada, sua paçoca hoje é mais batida que suas rimas Ah, meu parceiro, mas sabe que aqui eu tô vivendo Cê tá me vendo e cê tá tremendo Falam de falar de paçoca se não imitar o Brenos Tá entendendo? Boa parceiro, agora eu vou te amassando Olha o beat virando Sabe que é a bola do Jota? Caralho, é sério mesmo rapaziada? Isso aí, nós faz o moca do putipara, começa a levada do Jota Por isso que agora a meta é branca desse cara que eu tô enxergando Tá ligado que eu tô improvisando? Olha o beat virando, olha o sabor virando homem Não, era engano O Jota é esperto Calma parceiro, virando homem Homem sempre fui meu parceiro a rima rasa Desde quando eles não acreditou e pra fazer rap eu saí da minha casa Boa parceiro, cê tá falando de virar um homem Eu mando na ximo, sabe que eu mato Minha mente é de homem, coração pureza do ponte, menino Agora sim, uma ideologia Agora sim, você foi cruel Sabo o homem dando ideologia Caralho vai te ver pra toque no céu O JP é muito bom, véi, 1 a 0 o JP, que maluco sagaz, véi. Primeiro round, aí votação, votação, sete, barulho, quem curtiu as imagens sapo, ó. Parando para a JP, girados em 3, 2, 1, 1 a 0 o JP é certo, e quem terminou? Começa! Tá toento, agora cês tão parado, levanta a mão geral, tá fechando a mão. Como que a batalha tá em cima? Geral, geral! Isso é batalha, bate, volta, um ataque, outro responde, e a galera quer o quê? Sangue! Olha pra te botar um ataque, outro responde, e o que vocês querem ver? Sangue! Vô! 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 Jumados, 3, 2, 1, terceiro round. Isso é isso, é o terceiro, o bagulho é isso, segura ele, segura ele. Vamos que vamos, já deu o terceiro round, agora é zero, acerto. Vamos que vamos, JP começa, e quem quer terceiro round, é muito louco, grita, SIGUE! Ele levanta aquela mão, geral, geral, aham, aham. Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Se você é o Rick Hop, mantém a sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Não tem cantinho do vale e a sua areia que não move nada. Eu corto dinheiro, mas eu já guardei mágoa Eu acho que eu sou sua re, habilita som Porque eu fiz um alcoólatra, perdi, pedi água Quem acabou de perder foi você E querem dizer que eu que não paro de beber Eu vou falando, falo conta Agora vem te matar, água que você vai ficar Tá, 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 você tá travando, você quer ajuda Então faz o seguinte, crioulo, convoque o Buda Porque eu chego no palpite Você não mandou voltar e tá travando Cadê o dono do beat? No olho do cu JTZ, hora de coisa louca Quando eu vendo geralmente, pessoas colocam na boca É, ele não falou nem o seu cu, né? É a impressão da cobrecha. Se eu me destruir, aí vou me refazer. E eu vou matar você, porque esse é meu pão. Você contou, regenerou e tomou uma keiko sapou. Você é keiko sapou, tipo uma moça que tombou. Por isso você vai tomar no cu e me regenerar. Hoje ele perdeu para o Dreadpool. A força da tona tá cabulosa, mano. Parei keiko sapou, mas teu véio ser muito louco. Você só usa KKK quem cai roubando esse som dos outros. Tá, só se ele tá falando que aqui é KKK é o Sharingan. Aí, de fato, se for eu proteger KKK, não tem como roubar, porque ele é frisonação. Vamos! Aí, terceiro round, rapaziada, certo? Por que começou? Barulho para a zima de JP! Bem difícil. Barulho para a salva. Vamos para os giratos, tem cuidado. 3, 2, 1. JP na grande fuga, a salva! Aí, fala, 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 certo? Cara, uma coisa só, essa rima do passar canucu aí, mano. Assim, eu entendi que o JP estava falando para o Sabuó, mas ele não falou um você. Ele só, com a linguagem corporal, né? Tipo, do jeito que ele se posicionou, que ele rimou assim, indo para frente, deu a entender que era o Sabuó. Mas, falado de fato, ele não falou no que passou canucu, tá ligado? Tipo assim, parece que ele estava falando que ele ia socar no cu dele, a paçoca, tá ligado? Por isso que o Sabuó fica, tipo, tá ligado? É que o JP, ele tem uma linguagem corporal muito foda e ele sabe se portar. Então, até quando ele falou uma frase sem falar o você, né? Faltou ele falar o você. Do jeito que ele falou, deu para entender que ele estava falando do Sabuó. Se fosse outra pessoa, talvez o pessoal puxasse brecha. Então, o JP, ele se porta tão bem quando ele está rimando, que deu para jogar o bagulho no Sabuó, tá ligado? Porque se fosse outra pessoa, o pessoal já falava, iiiiih, vai socar a paçoca no cu! Aí é foda, mano. Caralho, mano, as três batalhas do cara e do assunto do paçoca, né, mano? Vai se fuder o Sabuó. Eu vou enfiar essa paçoca no teu rabo, mano. Desgraçado, mano. Que maluco cabuloso. Nossa, o Sabuó arrimou para caralho também. Eu iria de JP, apesar dessa rima da paçoca aí parecer uma brecha, ele soube exportar de um jeito que não foi, então... Muito equilibrado, muito equilibrado. A batalha é muito boa, cara. Nossa, mano. Que viagem é essa, mano? Os caras falando de enfiar a paçoca no cu, mano. Do caralho, mano, do caralho, mano. Que bagulho da hora, velho. Que bagulho da hora, mano. Eu achei interessante, cara. Papo reto, eu acho que... A partir do momento que a gente consegue... Colocar o cômico com a ideologia ao mesmo tempo, eu acho interessante, mano. E o primeiro round do JP ali, mano. Nossa, ele deu uma bigodada monstra, mano. Ele deu uma bigodada monstra, mano. Nossa, mano. Os dois rimam para caralho, velho. Nossa, mano. Sabuó, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, mano. E o JP não está decepcionando em nada, mano. Nossa senhora, mano. JP também é outro. Puta que pariu, mano. Se ele continuar nesse pique aí, velho. Aí, de fato, eu acho que ele pode ser um grande candidato aí a nacional, tá ligado? Ah, no ano passado você não achava? É que no ano passado, cara, eu achei que ele foi e voltou muito, assim, tipo, na cena, né? Agora, desde que começou o ano, ele está... Então, o Fire ali é na Rosa, Aldeia, Norte. Vi que ele colou também nas de Guarulhos ali, a Linear, né? Está colando em várias, mano. Então, isso aí é um bagulho que pique assim, mano. É... Vai fazer uma diferença. E o Sabor, né? Está por aí, né, mano? Sempre ganhando tudo. Então, o bagulho está doido, velho. O bagulho está louco, mano. Eu não queria muito o que falar dessa batalha, não. Cara, eu achei ela tão boa que eu deixo a vocês o critério. Eu votaria no JP, mas eu achei muito equilibrado. Acho que qualquer um podia ganhar. Não tem muito mais o que falar sobre essa battle. Os vídeos estão mais curtos do outro, família. Peço desculpa mesmo. Eu gosto de falar mais ali. Geralmente faz uns vídeos de 20 minutos. Mas está uma loucura para mim esses dias aí. Porque eu tenho muitos trabalhos para entregar. Eu tenho um trabalho que eu preciso entregar até o dia 10. Só que eu preciso deixar tudo pronto até o dia 9. É um trabalho monstruoso de projeção de eventos. Eu tenho o meu TCC que está extremamente atrasado. Que eu preciso entregar até o fim de junho. Fim de junho, não. Até metade de junho eu preciso entregar esse TCC. Então, é pouco tempo. Quem já fez um TCC sabe o que eu estou falando. Eu estou correndo muito. Fora outros trabalhos da faculdade. Fora a minha ADP que eu estou tentando me livrar. Isso só na faculdade. Tem todo o resto que eu faço de outras coisas. De trampo. Do Ana Rosa, que também é um trampo agora. É muita coisa, família. É muita coisa. Então, desculpa se os vídeos estão curtos. Tá ligado? Enfim. Também deu uma prioridade para a minha família nesse feriado aí. Que faz parte também. É importante. Porque a gente faz muitas coisas no dia a dia. Mas a família é o mais importante. Porque depois, quando a família for embora. Você vai se arrepender de ter feito tanta coisa. Fora. E pouco com a família, né? Então, estou dando grau também. Outras coisas. E também eu estou na correria. Porque hoje é ter reunião do Ana Rosa. Não teve mais. Então, eu vou adiantar algumas paradas aqui. Porque depois eu vou para a Norte. Tá ligado? Então, bora. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like. Se inscreve no canal. E me segue no Instagram. Bumball Web. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.